Gente, eu vou mostrar para vocês aqui, é Ouro Preto do West Rondon, vocês estão vendo aqui, é BR364, esquina com a 15 de novembro, vocês estão vendo ali, ali, ali embaixo, ali ó, é grande, cara, até lá embaixo, é a feira, é aquele negócio do camelô, é o camelô, é o pessoal vem, vem do sítio, né, rodoviário dos colunos ali embaixo, rodoviário dos colunos ali embaixo, né, então aí foi criado, é, eu, é, alguns anos atrás, aí 98, né, aqui ó, que é BR364, lá ó, ali tem um negócio com o nome de radar, vocês estão vendo lá, velho, mostra o radar, que ele trouxe ali é um radar, ele disse que é um radar, ó, aí, ele disse que a gente passa meio peladão assim ali, ó, ele tira foto a gente com, para mandar para o fiscal, para multar a gente, é, ele disse que pisse igual um putão de mula, é, piscando assim, aí vai multando a gente assim, ó, ah, velho, vai multando a gente aí, velho, Ah, velho, vai multando a gente aí, piscando igual coisa de mula, é, então aqui, aqui é a avenida aqui em novembro, né, BR364, vocês estão vendo aqui, ó, olha lá, BR364, ali o shopping, o shopping de Ouro Preto, é, velho, o troço ali pisca, pisca, sim, claro que pisca, pisca, aí multa você, aí multa você, aí fica piscando assim, igual, puxuca de mula, aí, ó, ó, Aqui é a região central do estado de Rondônia, né, é um lugar que tira foto a gente pelado, não pode ficar passar pelado aqui, cara, é pelado no carro, não, então estamos aqui, né, aqui, ó, opa!